Eu tenho uma prima que desde a infância nós sempre fomos melhores amigas. Eu sempre amei muito a amizade dela, até porque os meus pais são padrinhos dela. E todas as vezes que a gente se via, que geralmente eram feriados, alguns finais de semana ou as tão desejadas férias, ela vinha passar um mês na minha casa. Agora, eu já não frequentava tanto a casa dela. Minha mãe não deixava ir pra lá de jeito nenhum. Eu só ia na casa dela, acompanhada dos meus pais, com a supervisão deles. Até porque ela morava em uma comunidade, então minha mãe achava perigoso pra mim, porque era fora da minha realidade. E também, a minha tia era casada com meu irmão. Acho que a minha mãe achava isso estranho e não deixava muito eu frequentar lá. Só que eu queria muito passar também os dias na casa dela, ir pra casa dela, ficar com os meus primos. E eu comecei a encher o saco dela. E eu pedia tanto, tanto, eu tinha ali uns 9 anos de idade. Eu fiquei um mês na cabeça da minha mãe. Por favor, mãe, só alguns dias, só alguns dias, só alguns dias. Minha mãe viu que eu já tava um pouquinho maiorzinho e falou, tudo bem, eu vou deixar você passar uns dias lá na casa da sua tia. Você pode ir? Isso, eu fui. Lá na casa da minha prima, era muito divertido. Porque a minha tia, ela é meio doidinha, sabe? Então, ela não paga água na comunidade. Então, deixava a gente tomar banho por horas. E eu amava fazer piscina no banheiro com a minha prima. E a gente podia andar, a comunidade, porque lá é mais seguro. A gente ficava até 11 horas da noite na rua. Porque não tinha, né, aquele sequestro, roubo, como geralmente tem no meu bairro, que seria impossível. Lá existe aquela, acho que é lei do tráfico. Então, a galera meio que cuida um do outro lá. Então, era muito divertido. Já na minha casa, a gente não tinha liberdade nenhuma. Minha mãe ficava o tempo inteiro em cima, vendo o que a gente tá fazendo, o que a gente tá falando, o que a gente tá aprontando. Então, ali era muito divertido. Criança, né? Até que um dia, eu acordei, era meu terceiro dia, lá na casa dessa minha tia. E eu vi que a minha tia tava meio estranha. E como ela tava grávida, eu pensei que poderia ser a gravidez. Eu perguntei, né, tia, tá tudo bem? Ela disse que tava um pouco triste, mas pra eu não me preocupar e pra eu ir brincar. E nisso, eu fui brincar com a minha prima, mas eu comentei com a minha prima, que a mãe dela tava triste. E minha prima me contou que a mãe dela tava suspeitando que o, no caso, o meu tio, né, o marido dela, tava ficando com a vizinha. E a vizinha também estava grávida. E ela tava suspeitando que o filho da vizinha era desse meu tio. Inclusive, a minha tia vivia pedindo pros meninos, no caso, meus primos, espiar pra ver se ele não estava com ela na comunidade ou na casa dela. E nisso, a gente viu ele dentro da casa dela. E a gente foi correndo e contou pra minha tia. Contamos pra ela e voltamos a brincar. Já tinha dado mais de 11 horas da noite e minha tia não tinha chamado a gente pra entrar. A gente, que é criança, tava super feliz, né, de estar curtindo. Só que a minha prima começou a achar realmente estranho a mãe dela deixar a gente tão livre assim. Falou, é melhor a gente ir embora porque tá estranho, vamos embora. Quando nós chegamos na casa da minha tia, que a gente entrou, meu tio tava lá. E quando ele olhou pra gente, ele começou a falar, Aí tá vocês, duas fofoqueiras, suas mentirosas. E ele começou, e na hora já passou pra minha cabeça, Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Ele começou a pegar tudo que tinha na casa e começou a quebrar tudo. Começou a quebrar as coisas que tinha na casa. E na minha cabeça tava, meu Deus, esse cara vai me matar. Por que eu saí da minha casa? O que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei horrorizada porque eu nunca tinha presenciado uma pessoa tão nervosa, Uma pessoa quebrando, né, então, pra mim aquilo foi a coisa mais anormal do mundo. Só que o pior foi quando ele começou a socar a minha tia. Ele começou a bater nela grávida. E aquilo foi muito desesperador pra mim. Eu estava extremamente horrorizada com o que eu tava vendo. E os meus primos ficavam assim, vai lá, separa, separa você. Porque ele, você, ele não vai bater. E eu, claro que eu não queria pagar pra ver. Eu só tinha 9 anos de idade. Eu não queria entrar ali no meio, sabe? E dava pra ver que os meus primos estavam com medo daquela situação. Depois dele quebrar a casa inteira, dele dar um monte de porrada na minha tia grávida. Ele saiu e os meus primos trancaram a porta. E eu comecei a pedir incansavelmente pra minha tia ligar pro meu pai. Pelo amor de Deus, pro meu pai me buscar, pro meu pai me buscar. Só que era muito tarde e minha tia pediu pra que no outro dia eu ligasse pro meu pai pra que fosse me buscar. Que não era legal ligar pra ele naquele horário. E eu não conseguia pregar os meus olhos. Eu fiquei tão horrorizada com a cena dele batendo nela, dele quebrando a casa inteira. Do choro, dos gritos. Eu fiquei tão, tão horrorizada com o que eu tava vendo que eu não conseguia parar de chorar. E eu não conseguia dormir, né? Acabei pegando no sono, soluçando de tão chorar. E quando eu acordei no outro dia, eu pedi muito pra Deus pra que aquilo fosse apenas um pesadelo. Pra que aquilo não fosse verdade e não tivesse acontecendo. Mas quando eu acordei, que eu olhei pra sala, todos os objetos estavam todos quebrados na casa. Minha tia tava roxa, machucada, né? Grávida. E eu tava assim, com um nó na minha garganta. Até que quem aparece? Ele. Com pão, frios, bolo, doces. Com um monte de coisa. Pedindo mil desculpas. E a minha tia boba. E os meus primos ali, comendo aqueles doces. E logo, a minha tia e ele nos beijos. E eu ficava, cara, será que eu sou normal? Parece que era normal aquilo pros meus primos. Como se nada tivesse acontecendo. E pra minha tia também. E aquilo tava assim... Eu tava horrorizada. Eu queria que ele morresse. Que ele fosse preso. Que acabassem com ele. Como que as pessoas estavam normalizando aquilo? Eu não tava conseguindo digerir o que eu tinha passado há menos de horas atrás. E tava todo mundo agindo como se aquilo fosse muito normal. Mas eu acho que os meus primos estavam tão acostumados com aquilo. Que eles estavam agindo normal. E eu pedindo pra minha tia ligar pro meu pai. Que eu queria ir embora. Porque eu queria muito ir embora. Eu queria sair daquele ambiente. Aquilo tava me fazendo mal. Eu precisava ir embora. E o meu tio começou a falar comigo. Me perguntando o que é que eu queria almoçar. Que ele ia comprar coisa mais gostosa pra eu almoçar. É claro. Hoje eu entendo que, na verdade, ele tava querendo me comprar. Porque eu acho que ele deve ter ficado, sei lá, com receio. Com medo de eu comentar com as outras pessoas da família. Porque minha tia sempre pregou uma família feliz, né? E não era bem assim. E minha tia também. Parece que ela queria me convencer de que nada tinha acontecido. De que tava tudo bem. Eu acho que ela não queria que, se vocês soubessem, ela tava com aquele semblante tipo de querida. E eu não conseguia engolir aquela história. Mas eu falei que tudo bem. E aí minha tia virou pra mim e falou que se eu contasse alguma coisa pra alguém. A minha prima nunca mais passaria as férias na minha casa. E é óbvio que pra uma menina de 9 anos de idade que tem a prima como melhor amiga. Que ama aquela prima de paixão. Foi o suficiente pra me convencer a não falar nada do que eu tinha acabado de ver pra ninguém. Eu falei pra ela que eu prometia que ninguém ia saber de nada. Mas que eu queria ir embora pra minha casa. Porque eu também tava com saudade dos meus pais. Porque eu nunca tinha passado tantos dias longe. E aí ela ligou pro meu pai e o meu pai foi me buscar. Quando meu pai chegou, meu pai e minha mãe me perguntaram o que que aconteceu. Por que que eu quis ir embora antes da data final das minhas férias. E eu só falei que nada. Que eu tava com muita saudade de casa. Que realmente eu não tava acostumada a dormir fora de casa. E engoli aquela história. De fato eu nunca mais pedi pra passar férias lá. Eu nunca mais quis ir lá. Meus pais também nunca questionaram por que que eu não quis ir lá. Nunca forçaram também. Acreditaram na minha versão. E eu cheguei a ir lá depois. Num futuro mais à frente. No aniversário de uma prima minha. Da minha prima. E aí quando eu cheguei lá. Eu até cheguei a ver o filho da vizinha. Que é a cara do meu tio. O olho. O jeitinho. O corpinho. O sorriso. Igual. Inclusive eles incluem essa criança em tudo que eles vão fazer. Mas tratando essa criança como se fosse amigo dos meus primos. E não irmão. Porque nada foi resolvido. Enfim. Hoje eu tenho 25 anos de idade. E essa história mexeu demais com o meu psicológico. Em diversos níveis. Eu me questionei e me culpei. Várias vezes. Se eu não deveria ter falado. Se eu não deveria ter contado. Se eu não poderia ter invertido essa situação. Se eu não poderia ter evitado com que isso viesse a acontecer. E ao mesmo tempo eu não contei nada a ninguém. Porque primeiro hoje eu já sou mulher. Minha tia já é bem grandinha. E os meus primos também. Hoje eles já sabem se defender. E eu acho que na época o meu avô poderia ter intervido. Ele poderia ter se metido. Ou algo pior poderia ter acontecido. Eu não sei. Mas foi o suficiente. Para eu entender o tipo de homem que eu jamais aceitaria na minha vida. E que eu jamais permitiria com que isso viesse a acontecer. Sabe? Na minha história. Eu não ficaria naquele ambiente. Eu não normalizaria uma agressão. Eu não passaria pano. Eu não perdoaria esse tipo de situação na minha vida. O trauma foi muito impactante para mim. Eu não sei se a minha tia continua apanhando ou não. Porque ela continua pregando para a família inteira. Que a família dela é perfeita. Que a família dela é feliz. E eu olho para eles e sei que lá no fundo não é. Acho que o meu tio não bate mais na minha tia. Porque na época ele fazia parte de umas coisas erradas. Hoje quem faz parte do crime é o meu primo. E eu não acho que o meu primo permitiria ver a mãe dele apanhando na frente dele. Eu acho que hoje a situação é um pouco diferente. Eu também não quis me meter. Eu não quis saber. Eu não quis perguntar. Porque fez muito mal para o meu psicológico. Mas ressignificando todo esse trauma que ficou dentro da minha cabeça. O que eu tirei de resumo é que eu jamais aceitaria um homem. Jamais perdoaria uma agressão. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? É. Essa história é bem delicada. Porque como a gente sempre influencia as mulheres a fazerem denúncias de agressão aqui no canal. Dentro de uma comunidade. É mais complicado. Muitas comunidades não são civilizadas. Então a polícia não pode intervir. A polícia não tem acesso a essa comunidade. Geralmente quem entra no meio dessas agressões é a própria ordem do tráfico. São as próprias comandantes ali que pegam os casos e acabam tentando resolver da forma deles. E assim, nesse caso a vítima ela precisa também de reconhecer o seu lugar e de pedir ajuda. Porque muitas das vezes você pode denunciar, você pode falar que se a vítima não conseguir quebrar esse ciclo de agressão e de abuso. Ela vai acabar voltando para esse lugar e colocando assim muitas pessoas da família contra ela, contra a verdade dela. Então é realmente muito delicado. Mas mulheres, não aceitem nenhum tipo de agressão. Denuncie. 190, você pode ligar para a polícia. Você pode fazer uma denúncia. Mesmo que seja anônima dentro desse caso, uma criança de 9 anos, o que poderia ser feito? Pega o telefone, liga para a polícia, denuncia. Tudo bem que era uma comunidade, como eu disse, talvez não resolveria nesse caso. Mas de modo geral, muitas das vezes isso acontece de forma corriqueira em vários lugares. Não é só dentro de comunidade. Muito pelo contrário. A gente vê casos de famosos, de gente rica, de gente que tem muito dinheiro que passa isso também. Por quê? Porque a agressão, ela é um comportamento e não interessa a condição financeira que essa pessoa tenha. É um ciclo que às vezes vem do vô, que vem do pai, que passa para o filho. Então tudo isso precisa de ser colocado na balança. Mas o mais importante é a mulher reconhecer o seu lugar, entender o que ela realmente merece para ela colocar um ponto final. Porque se a mulher não decidir acabar com as agressões, infelizmente ela sempre vai se colocar no lugar da vítima. E ela nunca é culpada. A culpa é do agressor. Mas muita vítima cria uma dependência, cria um ciclo vicioso entre... Na Lei Maria da Penha, quando vocês estudam, tem uma roda que eles falam muito que funciona assim. É o amor. Aí do amor vem para a tensão, que é o momento de raiva. Da tensão vem para a agressão. E aí da parte da agressão vem o arrependimento e o perdão. Aí dentro do arrependimento e do perdão vem o amor. Em qualquer situação que estressa, uma palavra, qualquer coisa, vem o momento de tensão, impulsividade, agressão. Aí depois da agressão, o perdão e o arrependimento. E assim vai girando o ciclo. Esse é o ciclo do agressor. E quando você é uma vítima, aonde você entra dentro do ciclo dele? Você entra no ciclo do amor, porque você está recebendo o amor de alguém que você tanto queria. Então preenche aquele vazio. Ou te remete a nossa, no começo nós éramos assim. E ele está assim de novo. E ele vai mudar. E você acredita que ele vai mudar. Mas você está dentro de um ciclo. Que no momento de tensão, você vai sofrer agressão. Mas daqui a pouco você entra novamente dentro do ciclo do perdão e do arrependimento. Porque é bonito ver uma pessoa que te bateu se arrependendo e pedindo perdão. Mas infelizmente isso não é um arrependimento de verdade. É um ciclo que vai ser repetido até o momento de você falar não. De você não querer esse amor. De você não querer esse perdão. De você não querer esse arrependimento. Para você sair desse ciclo. E depois que você não faz mais parte dele. Você realmente perdoar o que aconteceu. Mas sem participar dessa roda. Que vai acabar cada vez mais com a sua vida. Com a sua autoestima. E a gente tem muitos casos aí de homicídios. De crimes pesadíssimos. De mulheres que acabam perdendo a vida dentro desse ciclo. Então digam não. E peçam ajuda. Denuncia. Conta para alguém sim. Entendeu? E saia o mais rápido possível desse ciclo vicioso. Chamado agressão doméstica. Tá bom? Você já passou por algum tipo de agressão? Já passou por algo do tipo? Me manda sua história no historiascanaldeodepaula. ArrobaGmail.com Curta. Comenta. Deixe um comentário para essa mulher. Um comentário de firmeza. De força. Compartilha esse vídeo para quem precisa de ver. Um beijo. Até o próximo vídeo.